O amor à educação faz uma família de Campo Grande se dedicar ao ensino há quatro gerações. São primos, tios, mães e até bisavós lá na frente da sala de aula. Eles dividem o que sabem com quem experimenta a aventura de aprender. Pode ser até que você encontre nesta reportagem alguém desta família de professores que já foi ou é seu mestre. Acompanhe a história com o repórter Luiz Gustavo. O prazer de ensinar sempre foi a vocação nesta casa. A vantagem numa família assim é que o cumprimento pode ser por atacado. Quer ver? Ô professora! Para entender essa história é preciso voltar no tempo. Campo Grande era só um vilarejo quando Dona Luísa, a matriarca da família, fez da casa onde morava uma escola improvisada. A escola era numa sala da nossa chácara. Ah, a escola era dentro da chácara. O governo só mandou as carteiras para lá e os fazendeiros que tinham dinheiro contrataram professora particular para dar aula para o filho dele dentro da fazenda. Agora o povo da colônia mesmo que era pobre não tinha escola. Dona Luísa e o marido, seu Pedro, tiveram 17 filhos, 6 homens e 11 mulheres. Eles todos são pedros. Entre elas, só uma não é Maria, mas todas são professoras, igual a mãe. É uma vocação via mamãe, que a mamãe tinha aquela alegria, ela ia para o colégio alegre e voltava com alegre. E ela dizia assim para nós, deixa o problema na frente do colégio. Esse exemplo da mamãe é que nos levou a seguir a mesma carreira dela, né? E eu não me arrependo. Hoje eu ainda dou aula particular de matemática e hoje eu dou aula para os filhos dos meus alunos. Dona Luísa morreu 16 anos atrás. O entusiasmo dela pela profissão também influenciou as irmãs. Porque tudo que ela fazia era com muito entusiasmo. Elas amam tanto uma sala de aula que não conseguem parar de trabalhar. Viram mãe, avó, bisavó, mas continuam lá, firmes no batente, ainda que aos 71 anos. É uma profissão que, como nenhuma outra, a gente tem sempre um contato com um sangue novo. Maria Fernanda, por exemplo, tem dois empregos. Depois de um dia inteiro no primeiro, sai à noite para o segundo. A vida do professor, de um modo geral, é uma vida muito sacrificada, mas é gratificante. Apesar da jornada dupla, ela não se queixa. Com o entusiasmo de uma iniciante, ensina português numa faculdade. A vocação está no sangue. Eu nunca pará como ativar a você. Foram muitos os que passaram pelas mãos dessa família, que já está na quarta geração de professores. Como a família é grande e o número de alunos também, já teve caso de irmã dando aula para a irmã. A Fernanda, da Flordinha, da Maria Luísa, da Ana Maria, da Tia Dé, professora da Tia Dé. Tinha que estudar mesmo, né? Se fosse boa aluna, porque era irmã da professora, e se fosse má... É, marmelada. Olha, se fosse má aluna, lá em casa a gente ia ver o porquê, né? Tinha sobrinho sendo alfabetizado pela tia. Tinha que ser exemplo, né? Porque se você tivesse alguma coisa de errado, com certeza o seu pai ia ficar sabendo, a mãe ia ficar sabendo, não tinha que escapar. Apesar das imensas dificuldades da profissão, a família não quer outra vida. Ser professora é uma capacidade de imprimir na vida das pessoas, né? Algo diferente, deixar uma mensagem, né? Até hoje eu faço porque eu amo o que eu faço. Desde que eu me entendo por gente, as pessoas dizem que tudo depende da educação. Que a educação vai mudar o mundo. Eu vou fazer 51 anos, eu sou da idade Brasília, e ainda eu escuto esse chavão. Nós já deveríamos ter uma educação que pudesse nos ajudar a mudar o mundo mesmo. E pelo entusiasmo da Alice de um aninho, vem mais professor por aí, para ensinar e ajudar a escrever novas histórias. Uff! 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 Uff!